A CIDADE NO BRASIL 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 O SINHOMARQUES Cumprimentar A representante da mesa da Assembleia de Freguesia A Dona Tila E todos os membros da Assembleia de Freguesia Cumprimentar o representante da Agência Portuguesa do Ambiente O Carlos Oliveira Que habitualmente está connosco E o Vítor Sousa Cumprimentar o Sr. Presidente A Epto Oliva Que colabora nas ações de educação ambiental Que fazem precisamente parte dos critérios Para a condição de Praia Bandeira Azul Cumprimentar o representante da Cooperativa O Zé Manuel Figueiredo O representante do SERCAVE O António Manuel Loureiro Cumprimento todos os alvocenses que aqui estão Que representam outras entidades E representam a comunidade de Alvoco Naturalmente, cumprimentar também aqui O nosso nadador Salvador E por último Cumprimentar também o meu colega O professor Nuno Ribeiro Diz? E cumprimentar naturalmente o Sr. Comandante O Sr. Comandante Simões Isto foi por efeito de contagem O Sr. Comandante Simões Pela colaboração Cumprimento pessoalmente Cumprimento institucionalmente E sublinho a boa cooperação Que mantém em todos os momentos Com a Câmara Municipal No sentido Até porque vivemos num momento Em que precisamos ter cuidados dos dobrados E a GNDR sempre foi parte da solução Para ajudar a cuidar e a proteger E também nesse aspecto Também tem estado sempre a ajudar neste processo Escolhemos Alvoco das Várzeas Para assinalar o início da época balnear em Oliveira do Hospital Recordo que a época balnear começa o dia 1 de Julho E vai até 31 de Agosto Foi este o calendário que acertámos com a Agência Portuguesa do Ambiente E para isso nos preparámos Preparámonos primeiro num momento de pandemia Garantindo todas as condições de acessibilidade à praia Circulação sem conflito, sem cruzamento Mantendo as condições para que haja um distanciamento E recordo o distanciamento de um metro e meio das toalhas E de três metros dos chapéus A necessidade de haver material desinfetante O uso da máscara E um aspecto muito importante A lutação da praia Esta praia em termos de areal Tem uma lutação de 40... De 40... De 40... Hã? Oitenta 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 Tem oitenta lugares na parte areal Naturalmente que esta praia tem a condição de ter, para além do areal Que comporta 40... Quarenta... Quarenta banhistas Oitenta banhistas Peço desculpa Tem naturalmente todo o espaço envolvente Que permite o acolhimento de turistas, visitantes e também banhistas Agora em termos de areal A capacidade E agora não me engano são oitenta... Oitenta... Oitenta banhistas Dizer que de acordo com as regras Haverá a colocação das respectivas bandeiras Conforme a carga, ou seja, a ocupação da praia Esse trabalho, essa tarefa será coordenado pelo gestor de praia Que será a engenheira Filipe Coelho E o professor Diogo Buranturas Que farão o controle em articulação com o nadador Salvador E naturalmente com a junta de freguesia E que ao longo do dia irão colocar as bandeiras de acordo com a ocupação da área de areal Portanto, até cinquenta por cento da ocupação do areal Será a ocupação baixa e terá a bandeira verde De cinquenta a noventa por cento será a ocupação elevada e terá a bandeira amarela E que estará devidamente assinalada E mais de noventa terá a ocupação plena e terá a bandeira vermelha Dessa sinalética será dado conhecimento aos veranianos Aos banhistas com o ISAR das bandeiras no posto de vigia do nadador Salvador E na aplicação online das praias Para, precisamente, verificar qual é a capacidade de a praia receber banhistas Naturalmente que queremos proporcionar a quem reside em Oliveira do Hospital A região e a quem demanda a região e, particularmente, as nossas praias fluviais Queremos oferecer um verão seguro Vamos lançar a breve trecho também uma campanha A convidar as pessoas, os turistas e visitantes A visitarem as nossas praias A visitarem o nosso património Mas também a visitarem as praias e a ocuparem as praias A usufruirem das praias em segurança E protegendo-se a si e protegendo todos os outros Todos os nossos concidadãos Numa lógica de pandemia Que vivemos Com todas as condicionantes que conhecemos E com a agravante, neste momento, de termos os números Infelizmente, em crescimento E isso depende de nós baixar, precisamente, o número de infecções pela Covid-19 Naturalmente que esperamos um verão em cheio Um verão com grande procura À semelhança do que foi o verão de 2020 O verão de 2021 Aquilo que são as expectativas Quer da parte dos nossos parceiros Turismo do centro de Portugal Aquilo da rede das aldeias de Xisto Da rede das aldeias de montanha E lembramos aqui em Alvouque Estamos numa aldeia de montanha Todos os indicadores É que vamos ter uma grande procura Das nossas unidades de alojamento Turismo em espaço rural Empreendimentos turísticos E, naturalmente, do usufruto Dos percursos pedestres E das praias fluviais Por isso, temos que assumir aqui Todos os cuidados E que assumir aqui Um conjunto de cuidados A ter Naturalmente contamos Com a boa colaboração Sempre ativa Disponível A 100% Da nossa junta de freguesia Contamos com o apoio Do nadador Salvador E da boa articulação Com a gestão da praia Em termos informáticos E aqui no local E, naturalmente, Vamos também contar com o apoio E com a boa colaboração Sempre com o sentido pedagógico Do corpo da GNR Precisamente para ajudar Para ajudar a gestão Daquilo que poderá ser uma grande procura Destes espaços naturais Onde cada vez mais pessoas Cada vez mais pessoas Procuram para passar o seu verão Concluo Concluo Dando 3 ou 4 notas Telegáficas Recordar Recordar Que A praia fluvial De Alvoque Dada a qualidade Das suas águas Exige pelo oitavo ano consecutivo Este foi um grande percurso De investimento Pelo oitavo ano consecutivo A bandeira azul E isto é claramente distintivo E é também, naturalmente Por todas as condições Pelo oitavo ano consecutivo Praia acessível para todos Para isso Dispõe De equipamentos Para que os banhistas Possam aceder Com mobilidade condicionada Possam aceder à água E usufruir E usufruir E usufruir das águas limpidas Do rio Balvoco E também relembrar Que para garantir A qualidade da água A Câmara Municipal Investe Na ordem dos 25 mil euros Por ano Para fazer análises E o controle Da qualidade da água Para remeter Para as entidades competentes Para análise E pois no final Temos a respectiva Correspondência Em termos de Por exemplo De atribuição Do galardão eco 21 Mas também Para atribuição Do estatuto De bandeira De praia Bandeira Azul Para concluir Recordo que Neste momento Estão em marcha Dois importantes Investimentos Para Alvoco Que posicionam Muito bem Alvoco Como porta De entrada De entrada Na Serra da Estrela Em ligação A rede das aldeias De montanha Mas também Mas também Posicionam E fazem aqui Uma distinção Claríssima Da oferta turística De Alvoco Em termos de Oliveira do Hospital E em termos Da região Refiro-me 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 à rota das levadas Que está em execução E que temos a expectativa Que brevemente esteja E eu digo brevemente No espaço de semanas Esteja disponível Para uso frio Devidamente marcada Para que possa ser utilizada E o espaço De co-work de montanha Instalado No antigo salão Polivalente Em frente à junta De freguesia E este vai ser O primeiro espaço De co-work Espaço de trabalho Partilhado Que a rede das aldeias De montanha Vão disponibilizar No quadro Da região centro São investimentos Feitos em Alvoco São investimentos Que valorizam O turismo De Oliveira do Hospital São investimentos Que valorizam E posicionam Distintivamente Alvoco das Várcias Enquanto espaço De oferta turística Mas também Espaço natural De qualidade Até de entrada Da Serra da Estrela Se somarmos Esses investimentos Todos os investimentos Que ao longo dos anos Em parceria com a junta De freguesia fizemos Na valorização deste parque E na disponibilidade Que temos Para continuar a valorizar Este parque Em termos de condições De acolhimento De turistas e visitantes Acho que temos feito Um trabalho Acho que temos feito Um trabalho Que honra Todos os parceiros Que o tornaram possível A junta de freguesia Devido à sua A capacidade de diálogo E reivindicação junto A Câmara Municipal A DIBER Através Do PRODER O Fundo Ambiental O Programa Valorizar Ou seja Um conjunto de instrumentos Financeiros Que ajudaram a valorizar Este espaço E vão com certeza Continuar A valorizá-los Concluo Agradecendo A presença de todos No cumprimento A comunicação social Cumprimento agora E que tenhamos Um verão Participado Por todos Que sejam Que sejam Um verão seguro E que todos Possamos Desfrutar Desfrutar Da paisagem E das condições Cada uma das nossas Praias fluviais Seja ao longo Do Alvo Ou seja No Alva Tem para oferecer A turistas e visitantes Isto é investir Em turismo Isto é investir Em marca E em produto turístico Isto é valorizar As nossas comunidades E há um aspecto importante E assim concluo A oferta turística A criação de condições Para acolhimento De turistas Está em permanente Articulação Com os restantes operadores Com aqueles que trabalham No setor da restauração E boas infraestruturas De acolhimento turístico Proporcionam clientes Ao setor da restauração Boas condições De acolhimento turistas Proporcionam Dormidas Para quem tem Unidades de alojamento E portanto Estamos aqui Com estes investimentos De valorização turística Estamos a gerar economia Isto é Estamos a gerar riqueza E valor acrescentado No território Estamos a enriquecer Oliveira do Hospital Neste caso Estamos a enriquecer Ao Voco das Vargas Parabéns a todos Pelo vosso trabalho E que para o ano Como disse o Carlos Oliveira Da Agência Portuguesa Do Ambiente E ele é que é o responsável Porque ele é que é do Ambiente Para o ano O ambiente já seja desmascarado Muito obrigado a todos Eu não me despedi do Agostinho Eu não estou aqui Porque isto não vai Não tem Eu não sei Obrigado.